Oi gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo. E eu acabei de acordar. Estou aqui com essa cara maravilhosa, com preguiça de treinar, porque agora entrou de lockdown, né? E a academia está fechada. E quando tem que ir na academia, tipo, eu tenho que ir. Eu levanto, coloco minha roupa e vou. Agora que eu tenho que treinar aqui em casa, eu fico enrolando. E eu estou com muita preguiça de treinar. Agora são oito horas e eu acordei sete e meia. E faz meia hora que eu estou deitada aqui no sofá. Ainda por cima eu estou com cólica. Porque estou naqueles dias de menininha, sabe? Ai gente. Mas vamos lá. Eu vou gravar para mostrar para vocês como que é o meu treino em casa. Ou melhor, como que tem que ser, né? Porque eu não sei se vai ser. Então, vamos lá. Agora sim, gente. Já troquei de roupa. E tomei aqui meus bagulhos. Vou mostrar para vocês. Olha, de manhã eu tomo uma vitamina D. Vitamina C. E antes de treinar, dois terços daqui. Então, agora que eu já tomei, eu tenho que ir. Não, tem desculpa mais. Gente, acho que vai. Estou começando a criar coragem. E ó, eu tenho que vir fazer aqui na garagem. Eu coloco esse tapete aqui, porque se chama muito ruim. Eu coloco o tapete, coloco aquele banquinho ali, porque precisa de banco. E eu tenho esse bagulho aqui, ó. Tem isso daqui. De quatro quilos. Mas, eu precisava ter um elástico e um daqueles pezinhos, sabe? Mas eu não tenho. Eu vou comprar ainda, então. Por enquanto vai assim mesmo. Estou se virando tudo com esse pezinho aqui de pôr na perna. Quando eu vou para segurar, eu seguro esse negócio aqui mesmo. E eu vou tentar fazer aqui. Quer dizer, já fiz ontem, antes de ontem. Mas, hoje, vou filmar para vocês. Ai, que preguiça. A pior coisa de treinar em casa é a preguiça. Mas, de resto, é de boa. Mas, a preguiça para começar é a pior coisa. Mas, vamos lá. Ah, e o treino é a minha personal. Ela passou para mim. Um treino que eu consiga fazer em casa. Sem precisar dos aparelhos da academia. Então, é esse treino que eu vou fazer hoje. Amém. Tchau. 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 Tope Gente, agora eu vou fazer O meu ovo Mexido Coloca aqui com leite Eu mexo um pouquinho Só pra desmeixar ovo Como que é o nome da parte amarela do ovo? A gema, né? Tá caindo o celular Coloca o manteiga aqui na panela Coloca o medicina E agora é só mexer. E cafezinho da manhã pronto. Um cafezinho e um ovinho. Nossa, Genaína, por que tão linda? Gente, não consigo fazer um vlog nesse canal sem aparecer ridícula, né? Fui pintar meu cabelo. E como vocês podem ver, a minha mãe, ela pinta só o meu cabelo. Não pinta eu inteira, não. Não, imagina. Gente, voltei aqui. Olha meu cabelinho como ficou. No dia que pintar eu não gosto. Ele fica um pouco duro. Mas amanhã ele já fica melhor. E eu tenho que lavar amanhã de novo mesmo, porque com certeza eu vou suar. Então, deixa assim. E agora eu dei aqui uma arrumadinha ali na cozinha, barri. Tirei um cochilinho no chão. Depois do almoço, um cochilinho ali no chão, no tapete, que eu amo dormir no chão. E agora eu vou tomar meu café da tarde. Vou mostrar pra vocês. Eu fiz uma guapa mole. Meio meca trefe, sabe? Não tá totalmente com todos os ingredientes, mas tá. E vou comer com torradinha. Olha só, gente. Uma delícia. Vocês gostam? Comenta aqui embaixo. Pra eu ver quem gosta. Barriguinha cheia, de novo. E eu vou mostrar pra vocês o que que eu uso aqui de dia. Pera aí. Olha só. Eu fico com essa cinta o dia todo. Pra modelar. Funciona? Não sei. Mas eu uso, ó. O dia inteiro, ó. A cinta. E eu fico assim. Pra ver se dá uma ajudada aqui na minha cinturinha. E ó, meu short tá grande. Uhul! 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 Então, eu não limpei a casa. Só dei uma arrumadinha. Não é sempre assim. Tem dia que eu limpo a casa e lavo roupa. Hoje eu tô mais de boa. E por eu estar mais desanimada, eu não tô muito ativa, assim, sabe? Tem dia que eu tô, tipo, gravando vídeo. Fazer um monte de coisa. Tiro foto. Eu fico tirando foto sozinha. Mas hoje eu não tô nem um pouco afim, então. E tô assim, ó. Nessa bagaceira. Então, hoje tá sendo uma rotina um pouco diferente. Mas, é isso aí. Voltei. E eu vim aqui pra finalizar esse vlog. Por quê? Porque tá muito chato! Gente do céu! Ó, eu nem ia sair se fosse no dia normal. Terça-feira, assim. Eu nem ia sair. Só que só porque eu sei que tá tudo fechado, eu tô desesperada aqui em casa. Tá uma chatice, meu dia. Eu não consegui limpar a casa. Eu não consegui gravar vídeo. Eu não consegui fazer nada. Nada, 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 nada. Porque eu acho que eu também, porque eu tô menstruada, eu tô... Tchau! Deixa um like aí pra alegar um pouco, tá? Deixa um like e se inscreve no canal. Tchau!